Ex-assessor do Alexandre de Moraes, que cuidava daquela repartição da censura totalitária, acabou de dar mais uma entrevista para o Estadão e solta mais uma bomba. Mais bomba! Assessor de Alexandre de Moraes jogou tudo no ventilador. Agora ele deu uma entrevista ao Estadão jogando vários podres do Moraes. Lembrando a você que o Moraes fez de tudo para esconder esse telefone. Ligou para delegado, ligou para A, ligou para B. Cara, tudo para encontrar esse telefone. Olha, um recado para o Alexandre de Moraes, agora é tarde demais. Todas as informações já estão aí na mão do pessoal da Folha, na mão de jornalistas. O bicho está pegando. Sem contar que a própria ala do STF já está pedindo para o Alexandre de Moraes sair desse negócio. sai desses inquéritos que você está colocando aí, sai disso aí, porque você é vítima. Foi o que eles falaram, né? Eu lembrei a você que, porra, ele é vítima de todas essas coisas e continua fazendo isso. Mas aí fica até pior, porque no caso, dizer que ele é vítima é uma coisa. Mas a ala também disse que ele pode vir a ser réu. Ou seja, ele pode vir a ser investigado. Então ele deveria deixar esse relatório, porque ele pode vir a ser investigado. Pela primeira vez a gente vê aí a grande mídia falando sobre a situação, que o pessoal ali pode ser, entendeu? Pode ter problemas, digamos assim. Ele pode virar alguém que venha a ser investigado. E se ele vai ser investigado, aí não dá, né? Porque, não sei, no Brasil, na verdade, até isso poderia acontecer sem problema nenhum. Mas vamos lá. Eu quero mostrar a vocês esse vídeo aqui do Gustavo Gaia junto com a gente aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse nosso querido Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa, poxa, eu acabei de tirar um negócio aqui. Eu botei e tirei o vídeo. Espera aí, deixa eu botar de novo aqui. Aí, pronto. Olha só isso aqui. Vamos lá, vamos botar assim um pouquinho maior para você poder ver melhor. Vamos lá. Galera, não esqueça, se você acha que nosso conteúdo vale a pena, é um conteúdo que traz a verdade a você, se você acha que a gente deva continuar falando sobre isso, vai aqui embaixo e dá um valeu. Ali tem um coraçãozinho ali que você pode fazer uma doação e ajudar o canal, ajudar a comprar os equipamentos, ajudar a fortificar o nosso canal, fortalecer o nosso canal. Vamos lá. Ex-assessor do Alexandre de Moraes, que cuidava daquela repartição da censura totalitária, acabou de dar mais uma entrevista para o Estadão e solta mais uma bomba. Mas parece que ninguém está dando muita importância para isso, afinal de contas, todo mundo só quer falar do Pablo Marçal. Eu concordo, foi uma censura, é uma injustiça o que estão fazendo com o Pablo Marçal. Mas isso tudo só está acontecendo, nós só estamos nesse estado de censura, perseguição, de totalitarismo, porque foi iniciado por Alexandre de Moraes, criou-se agora os precedentes para que outros juízes decidissem fazer a mesma coisa. Essa bomba que esse cara soltou agora nessa entrevista é mais uma que mostra que houve, sim, uma grave... Como é que fala? Uma diferença muito grande nos pesos entre a esquerda e a direita e como o TSE trabalhou para censurar apenas a direita durante as eleições. O coitado... Esse aqui é um coitado, gente. Me desculpa, o cara... Querendo ou não, ele participou, sim, ativamente, seguindo ordens daquela ditadura, nessa ditadura... É, por isso que eu discordo aqui com o nosso querido Gustavo Gaia. Entendo o que ele está falando, né? Mas eu não vejo ele como um coitado, né? Uma pessoa que seguiu ordens ilegais, ele não pode ser visto como um coitado. Ele é cúmplice, tá? Isso nunca deu certo, já expliquei para vocês sobre isso. Então ele não é um coitado. Ele é cúmplice de tudo o que está acontecendo. Vendo que, inclusive, o Pablo Marçal está sendo vítima, é a vítima da vez, mas ele foi o operacional dessa ditadura, cumprindo o... E aqui, como o Gustavo Gaia já falou duas vezes o Pablo Marçal, temos que entender também que, sim, o Pablo Marçal foi censurado, sim, eu me levanto contra a censura de qualquer pessoa, e sim, o Pablo Marçal, ele nunca lutou contra a censura. O Pablo Marçal nunca falou nada enquanto o meu canal estava desmonetizado. Aí você fala, mas você não é um ninguém. Tudo bem, eu não sou ninguém, meu canal é pequenininho. Mas e o canal do Paulo Figueiredo? Por que o Marçal não falou alguma coisa? O canal do Constantino, da Ludmilla, essas pessoas foram desmonetizadas. O Terça Livre. Por que ele não falou, não lutou, não se levantou contra o Alexandre de Moraes? Nunca. Então, o Pablo Marçal, hoje, ele está com suas redes sociais derrubadas, mas quando as redes sociais dos outros foram derrubadas, ele nunca se levantou para a liberdade. Nunca. Ele sempre ficou ali, talvez até aplaudindo, toda essa censura. Agora, como a censura está para cima dele, ele é vítima, ele se vitimiza. E nós, como conservadores e coerentes, temos que, sim, dizer que isso está errado, as pessoas não podem fazer esse tipo de coisa, fechar canais de pessoas, isso é censura, mas não podemos esquecer que o Pablo Marçal, ele nunca falaria isso das outras pessoas, como nunca falou. Nunca falou. Então, vamos continuar. Agora, pegou o celular dele e mostrou, e o celular, as conversas mostraram que realmente era uma organização criminosa. O que o Alexandre de Moraes faz? Abre mais um inquérito legal de ofício, onde ele é vítima, ele é o investigador, e ele vai dar a sentença, e esse coitado aqui está morrendo de medo. Eu vou te mostrar a entrevista que ele deu para o Estadão, mas antes, olha só. A CNN, Itália Ferro, Itália Ferro, diz que tem pedido de prisão de Moraes. Pode ter certeza, irmão. Você, agora, é um desafeto Moraes, ou seja, você cometeu o maior crime do Brasil, que é fazer com que o Moraes cisne com você. Agora, olha... Agora, aqui a gente tem que parar só para falar um pouquinho de uma coisa, né? Esse cara, esse testa de ferro aí, ele diz o seguinte, que ele teve que cumprir as ordens. Ele até usou aquela... Ah, não, é como se eu fosse um cozinheiro, o chefe mandasse eu botar uma beterraba dentro do feijão, ou sei lá, e eu falasse que não. Aí ele vai falar que sim, você tem que fazer. Aí eu vou lá e faço. Porra, beterraba é uma coisa. Se mandasse eu botar veneno lá no feijão, porque o que você fez foi colocar veneno. Então, ele realmente cometeu um crime. Ele também, porque ele foi cúmplice. Então, não adianta agora querer passar a mão dizendo que ele é bom. Não, não, não. Ele cometeu um crime. E ele, no futuro, vai pagar por isso aí também. Isso aí é fato. Essa entrevista que ele deu para o Estadão, para você entender a gravidade da situação. Aqui ele fala, ó, era uma chuva de demandas, afirma Perito. Vou aumentar aqui, para você poder enxergar aqui. Aqui, explica... É aquela introdução, falando o que ele é, o cargo que ele ocupava. Nessa parte, todo mundo. Olha só. A reportagem tentou... Cadê? A reportagem tentou falar com o Moraes até a noite de ontem e não havia obtido resposta. O celular do Perito ficou seis dias em posto da Polícia Civil no estado de São Paulo, em maio de 2023, quando ele foi preso em flagrante por uma ocorrência de violência doméstica. Os investigadores buscam descobrir se alguém acessou o telefone do Perito. Bom, aparentemente, obviamente, alguém acessou. Quem o senhor acredita que pode ter vazado as mensagens? Posso afirmar que não tenho relação alguma com as informações retiradas do meu aparelho, que ficou ilegalmente apreendido por seis dias. Caberá a investigação, apurar ou reconhecer minha inocência. Espero que os responsáveis por mexerem meus celulares sejam responsabilizados. O senhor acha que tem como reunir provas de que não vazou as conversas de todo... Dada o tempo que passou desde a ocorrência? Aqui, o que acontece? Eles já sabem, Moraes vai pra cima desse cara. Vai pra cima desse cara. Moraes instaurou um inquérito de ofício pra investigar... Ah, sim. Aqui eu lembrei um ponto que eu queria falar com vocês. Uma das coisas que o teste de ferro aí fala é que é o seguinte. Que ele, como eu falei pra vocês, ele teve que cumprir ordem. Eu li pra vocês ontem que ela falou assim, você cumpriu alguma ordem absurda? Ele falou, prefiro não responder. Ou seja, ele cumpriu essas ordens absurdas. E aí ele fala, mas eu tive que cumprir essas ordens porque eu sou empregado, eu sou tal. E agora você vê, ele cumpriu todas as ordens, o negócio vazou sem que ele soubesse. E agora ele pode ser preso. Ou seja, você cumpriu ordens ilegais e agora você pode ser preso. Ou seja, olha só a merda que esse cara fez. Então ele não é inocente, ele é cúmplice. E vai acabar se ferrando por tudo isso que ele fez. fontes da imprensa. O que por sua vez é um grave risco à liberdade de imprensa. Mas eu não tô vendo ninguém falando isso. Tá todo mundo falando só de Pablo Marçal. Preste atenção, se nós não fizermos algo contra esse precedente, essa jurisprudência, essa ditadura do Moraes, todos nós sofreremos o que Pablo Marçal sofreu. Sofreu. Vamos lá. Mais uma vez, nós já estávamos sofrendo o que Pablo Marçal sofreu, só que o Pablo Marçal nunca viu que nós sofremos. Quer dizer, ele nunca se importou. hoje ele só tá triste e brabão porque aconteceu com ele. Se tivesse acontecido com Nunes ou com Boulos, provavelmente Pablo Marçal estaria batendo palma. A parte que eu achei interessante, ó, começa aqui. O senhor considera que houve pedidos indevidos do gabinete do ministro? Não sou técnico para responder essa questão. Estava no TSE. As eleições foram uma loucura. A carga do trabalho absurda e havia uma chuva de demandas vindas de muitas pessoas. Muitas vezes, tinha a sensação de que alguns pedidos não eram ligados às eleições ou com questões do TSE, sim. Questionei meus superiores e me foi explicado que estava tudo certo. Não havia problema nenhum e que era para seguir apenas fazendo o meu trabalho. Não questionei e busquei fazer o meu melhor. Sem maiores ponderações. Espero que eles realmente estejam certos. Aqui ele admite que percebeu que boa parte das decisões do TSE e principalmente desse grupinho ditadorzinho que o Moraes criou lá dentro não estava ligado a ações do TSE. Era para censurar pessoas que não tinham nada a ver com a eleição. O senhor se sentia pressionado? Como falei, era uma chuva de demandas. Pessoas poderosas, midiáticas. Claro que isso me deixava preensivo, mas, dado que eram ordens do ministro e como respeito muito ele, fazia o melhor para atender totalmente a demanda. Qual era a orientação do ministro? Cumprir suas ordens com celeridade e conteúdo robusto. Não existia alternativa de dizer não ou deixar de fazer o que era mandado. Várias vezes trabalhávamos de fim de semana. Precisávamos voltar em emergência para trabalho presencial em Brasília. Se reunia com os juízes auxiliares do ministro, o que eles queriam? Sim, queriam cumprir as determinações do ministro. Também eram muito pressionados. Havia algum direcionamento de suas pesquisas sobre bolsonaristas? Olha isso aqui. Presta atenção nesse trecho. Posso afirmar que a direita foi mais investigada sim. Poucas e raras as pessoas de esquerda para quem recebe demandas de investigações. Isto é estatístico. Cara, isso aqui é incrível, né? A única pessoa que a gente pode dizer de esquerda aí ou mais ou menos de esquerda que sofreu algum tipo de coisa assim foi o Monarca, né? O Monarca ele passou por algum tipo de coisa assim que eu lembro. Outra pessoa se mais para a esquerda eu não conseguiria dizer para você quem é outra pessoa. falando aí do Lula que fez mentira além de mentira durante a campanha do André Janones que admitiu que criou um grupo para fazer fake news contra a direita e várias outras mentiras que foram publicadas contra Bolsonaro. Gente falando de pedofilia, gente falando de canibalismo, nada foi censurado. Só a direita foi censurada. Então nós estamos vivendo em um país onde o presidente eleito, tá? Foi eleito com a ajuda do Alexandre Moraes. Desculpa, mas teve uma ajuda direta de acordo se isso aqui for verdade se o que essa pessoa está falando for verdade houve uma contribuição direta para o direcionamento das eleições. Isso é um absurdo. E ninguém está falando nada. Está todo mundo falando de Pablo Marçal. Teme que possa ser preso? O doutor Kuntz seu advogado tem essa preocupação. Ele defende outras pessoas em casos conduzidos pelo Alexandre Moraes e alguns dos seus clientes já passaram uma temporada presos mesmo sem a concordância da Procuradoria-Geral da República. Caso isso aconteça na visão dele seria mais uma oportunidade em que infelizmente o ministro demonstraria que se afasta ao respeito das leis e da história de compromisso do Supremo com as garantias constitucionais. Tenho medo sim. Então aqui está bom mais uma oportunidade em que infelizmente o ministro demonstraria que se afasta. mais uma vez aqui está o cara que trabalhou com o ministro Alexandre Moraes dizendo se ele me prender vai ser só mais uma vez onde ele desrespeita os direitos e garantias fundamentais constitucionais. Mais uma. Então ele estava trabalhando para o ministro sabendo que o ministro estava fazendo esses desrespeitos à Constituição e tudo bem. Me desculpa, não consigo sentir ferro sentir pena de você. Você sabia que isso estava acontecendo. O Gustavo Gaia começa o vídeo dizendo que sente pena do rapaz e ele termina o vídeo dizendo que não sente pena do rapaz. Valeu, Gustavo. Você deixou, participou disso agora você é vítima. Por que eu estou falando isso? Todo mundo da imprensa, todo mundo da esquerda que ainda bate palma para o que o Alexandre Moraes fez saiba de uma coisa. Um dia você estará na posição do Tagliaferro. Você será vítima dessa ditadura que vocês estão ajudando a instaurar no Brasil. Mas está claro. Relato dele, a percepção por enquanto era só contra a direita nas eleições era só contra a direita. Quando não sobrar mais direita, se ele conseguir executar toda a direita ou prender todos, para onde vocês acham que ele vai? Vocês acham que vai ser paz e amor, todo mundo vai andar com as mãos dadas na praia? Será que vocês não entendem que a bazuca e a mira já estão voltando justamente para vocês que batem palmas para isso? Então, beleza. Censura contra a Palma Marçal? Absurdo. Sou contra. Mas e a censura contra todas as outras pessoas? E os presos do 8 de janeiro e os deputados sem passaporte e pessoas sem redes sociais não é o bastante para a gente ir para as ruas no 7 de setembro? Divulgue, pessoal. 7 de setembro em todas as cidades do Brasil. É importante a gente divulgar, com certeza. Vamos botar aqui, vamos ver como é que está o resultado. Vamos ver. Quem é que já assinou? Bota aí. Eu. Eu assinei. Bota aí quem é que assinou. Bota aí. Eu assinei. Vamos ver como é que está a petição aí. Vamos ver. 1 milhão 106 mil assinaturas. Então está faltando muita coisa ainda para a gente chegar aos 5 milhões. Está faltando muita coisa mesmo. Somente 4 mil pessoas assinaram no domingo. Muito poucas pessoas assinaram no domingo. Muito poucas. Amigo, no domingo. Agora, segunda-feira. Porque agora também é cedo, né? 6 horas da manhã. Então mais pessoas irão chegar. Vamos ver como é que está a pressão que a gente tem que colocar nos deputados. Vamos lá. Olha, 135 deputados que dizem que sim. 284 dizem que indefinidos. E 96 dizem que não. Precisamos chegar a 150. Esse é o número que nós tínhamos buscado. 150 para conseguir ser o maior número de toda a história, né? Então vamos ajudar quem não assinou ainda, assina. Procura ajuda para que você possa assinar. Então o que a gente está vendo, pessoal, é que o sistema está derretendo cada vez mais e a nossa esperança é que o sistema veja que isso que está acontecendo agora está indo para cima do sistema. Então o sistema está perdendo muito com essa pessoa que é o dedo envenenado que precisa ser cortado da mão para salvar a mão inteira. Então esse que é a situação. Então quando o Pacheco diz olha, eu não vou colocar o impeachment em pauta. Ele não falou exatamente assim. Na verdade o que ele falou é o seguinte, que ele não vai colocar pedido de lacração. Aí ele falou eu terei que investigar o pedido, terei que analisar o pedido para fazer. Em outras coisas, se nós lotarmos as ruas no dia 7, aí eu acho que ele vai colocar, que ele pode colocar. A gente não sabe se ele vai, mas existe uma possibilidade maior dele fazer se realmente as pessoas ali, no caso, receberem tudo isso. Então a gente precisa observar aqui o que está acontecendo. Cara, eu acredito que ele pode, entendeu? O sistema pode botar ele para fora. Eu acho que o sistema pode botar para fora, o sistema se sentir que o bicho está pegando, ele joga para fora, não tem outra. Então tem muita coisa acontecendo nesse mesmo momento. Então a gente precisa focar mais no Brasil e menos em Brasília. A gente precisa falar mais Brasil, menos Brasília. E investigar mais, e mostrar o que está acontecendo. Mostrar às pessoas que, cara, o que o Alexandre de Moraes tem feito é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Mas nós precisamos continuar mostrando, continuar trabalhando, continuar mostrando que ali não pode ser só isso, tem que ser mais. E aí a gente vai crescendo nisso para que o impeachment aconteça. Não vai acontecer da noite para o dia. As pessoas têm que botar isso na cabeça, o impeachment não vai acontecer da noite para o dia. Mas, cara, quando eu li uma matéria para você que fala a ala, a ala do STF, eles pedem para que o Alexandre de Moraes saia desse relatório e eles também dizem que, eles falam em outras palavras, que o Alexandre de Moraes pode ser até investigado, isso é uma coisa muito séria, pessoal. Nós temos que começar a torcer para isso, vamos começar a observar, porque o sistema pode estar querendo tirar ele do jogo, isso já vi várias vezes dentro do sistema. O sistema não tem lealdade, o sistema não tem amor, o sistema não tem honra, o sistema faz tudo pelo sistema. Então, tirar uma pessoa e colocar outra, isso aí é fichinha para eles, é o que eles realmente fazem, fazem isso de loucura mesmo e não se importam com nada. Agora, aqui nos Estados Unidos, sabendo o Alexandre de Moraes, que aqui nos Estados Unidos o presidente Donald Trump, ele tem tudo para ganhar essas eleições e já convidou o Elon Musk para estar com ele. Imagina agora o presidente Donald Trump junto com o Elon Musk, eu fiz, eu estava lendo uma lista de países, de prioridade do Elon Musk e ele está botando prioridade dos países, cara, o Brasil estava lá. Então, ele escreveu o Brasil, o Elon Musk botou ali Brasil, Brasil como uma das prioridades. Então, eles estão vendo o Elon Musk sendo o assessor do Trump, meu amigo, muita coisa boa pode acontecer, mas muita coisa boa mesmo pode acontecer. Então, a gente precisa continuar torcendo, precisamos continuar pressionando e vamos tentar todos ir para o dia 7. Ah, mas Fábio, olha o que aconteceu no dia 8. Pessoal, é totalmente diferente, pessoal. Dia 7, uma manifestação, um protesto. Dia 8, teve quebradeira, teve tudo isso. É totalmente diferente uma coisa com a outra. E lembrando, se você estiver em São Paulo, o Tarciso estará presente, então a segurança vai ser uma segurança muito grande. Então, a pessoa não vai, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser, não é mesmo uma coisa, é uma coisa completamente diferente. Então, a gente não pode cair nessa narrativa do medo, tá? Não vamos cair nessa narrativa do medo. Lembrando a você, pessoal, se você não ajudou ainda aqui, tem um coraçãozinho ali que fala valeu. Aperta o valeu que você pode doar uma quantidade, você pode dar uma gorjeta para a gente aí e essa gorjeta vai ajudar a gente arrumar os equipamentos, pegar mais equipamentos, crescer o estúdio e ter uma preparação para que um dia a gente possa fazer lives com outras pessoas, fazer um estúdio onde a gente pode entrevistar pessoas, uma coisa cada vez mais, avançar cada vez mais para você, que é um público sensacional inscrito no nosso canal, tá bom? Então, vamos continuar essa luta aí, não vamos dar mole, vamos observar tudo que está acontecendo, mas Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês às 15 horas no canal Fábio Tom. Lá a gente faz uma live de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e lá a gente consegue responder a maioria das pessoas. Então, vem assistir a gente no Fábio às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau, vejo vocês.